É pessoal, vocês já acham que a vida de detectorismos é fácil? Tá vendo aqueles três pinheiros lá não sei aonde, estão jogando só pinheiros aqui pessoal. Diz que tem umas ruínas por lá. Vamos à procura das ruínas, né? E o mozão ele vai na frente como se nada tivesse acontecendo. Né amor? Fala oi pro pessoal. Estamos atrás de ruína pessoal. Pessoal do céu, quanto bicho morto tem na linha do trem, hein? Jesus amado, tem misericórdia. Eles falaram pra gente que tinha umas ruínas. Dá pra fazer uma pesca magnética por aí, ó. Ó, vocês estão vendo a lagoa pessoal? Fazer a pesca magnética? Nunca vi uma lagoa tão verdinha na minha vida. Mas é isso aí pessoal. Chegando lá a gente chama vocês. Ó. A estrada é comprida. Ó, meu Deus do céu. Vamos lá pessoal. Beijo, beijo. Pessoal, depois de três dias andando. O mozão tá indignado. Ele disse que não tem nem um tijolinho pessoal. Não tem nenhum tijolinho, pessoal. Não tem nenhum tijolinho, não tem nada. Tem nenhum sinal de ruína, pessoal. A gente andou muito já. Muito. Né? E ele tá aqui na indignação. Chegamos na BR, lá em cima já, ó. E ele tá indignado. Porque não tem nada. Nada. Achou a tubulação da rede de esgoto. Da Senepar. E olha. Tamo cansado. Aí ele olha pra mim e fala bem assim. Amor? Você tá vendo alguma coisa? Falei, tô vendo pedra. Mas eu falei que era pra trazer o menino junto. O Samenino lá. Né, pessoal? Porque ele sabia o local certo. Mas o mozão falou assim. Eu sou o Hilário Aventureiro. Eu vou descobrir. E nós estamos na captura, pessoal. Vamos andar mais uns três dias? Daqui a pouco eu chamo vocês. Né, amor? Né, amor? A equipe Pé na Terra, hein? Que o Papai dos Seus abençoe pro Carlos Maia, de Equitoturismo. Pra Eli, de Equitoturismo. Pra Cravo, de Equitoturismo. O pai e filho. E pro Equitoturismo Litoral. Pro Macuco. Pra quem mais é amor? Um abração pro pessoal de Minas. Que o Papai dos Seus abençoe. Pessoal de Seus, eu tô aqui fatigado. Tô nervoso. Pessoal, olha o que a gente achou. Nosso vídeo foi mais andando do que achando. Então aqui nós temos uma chama ruim do que o rapaz falou. Eu acho que é pro lado de lá do rio. E tá escurecendo. E aqui é um lugar que o pessoal pesca muito aí, ó. Tem uma dessa aí pra fazer culto. Pra nós não perder a andada. O que nós vamos fazer, amor? Vamos gravar, né, pessoal? Vamos fazer um vídeo fazendo a textura. Vai que numa dessa aí encontra o Santo Antônio pregado num poste. Tá amarrado, tadinho, Santo Antônio. Não, mas pregado. Nós desprega ele. Porque eu já tô pregado, tanto andar. Isso aqui tem onça de jaguatirica. Tem lebre. Tatu. Pessoal, se nada der certo, tem bastante pernelongo. Então vamos fazer um brinde aí. Vamos conseguir resgatar aí. Falou, pessoal? Que a nossa expedição é essa ruína antiga aí. É de catar com cima dele, né, amor? É isso aí. Vamos ver o que nós conseguimos resgatar aí. Falou, pessoal? Então vamos lá. Quer ver o rio? Quero. Aí, ó. Bem na cutinha aqui, ó. O pessoal, o que tem o que tem o que tem o que tem a manhã quando tá calor, é de um brinde aí. Pegar lambari, pegar tucunaré. O que é que você consegue resgatar aí, pessoal? Quando tá chegando o inverno, o Paraná já tá frio, né, amor? Você não quer nem saber de água. Verdade. Tá tudo resgadado. Não, resgadado não tem que ir, mesmo? Ai. Ai, pessoal. Amor. Um abração lá pra Quero Aprender. Que o Papai do Senhor abençoe lá, pessoal. Se inscreve no canal do Quero Aprender lá, que vale a pena, hein? Conteúdo muito bom. Não é isso? É isso. Então vamos pra caçada, pessoal. Achando alguma coisa, a gente chama vocês. Olha, ali é a rodovia BR-116 que liga Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E pra lá vai pra São Paulo. Pra lá pra Curitiba. E lá andemos, andemos, andemos aí. E onde vem sair? Três horas e meia. Só de estilingado, né, amor? Vamos lá, meu amor? Pessoal. Bora lá, pessoal. Achando alguma coisa, a gente grita aí. Oi. Será que lambaria a pita? Meu Deus. Ai, amor. Ei, mulher. Aqui, ó. Parece que até eu vou colocar aqui, amor. Aqui, ó. Não é dais cinza. Será que era ouro? Opa. Opa. Olha, amor. A bela de uma tampinha. Você quer de marmitex? De marmitex eu não quero, amor. Vamos deixar aquele pau lá. Dá aqui pra gente tirar da natureza. Sozinho, amor? Eu comecei bem. Opa. Dezenove, amor. Aqui sim, hein. Aqui nós vamos achar a botinha do Adelaide. Ó, dezenove aqui, amor. Nossa senhora apareceu no meio. Deve ser o resto do alumínio. Vamos botar no ferro do navio? Não, não é ferro, não. Eita, bichinha. É verdade, amor. Não está vendo nada, está vendo? Vem aqui, ó. Tem coisa aqui, pessoal. Olha. Ó, ó. Está tremendo. Nossa senhora Jesus Cristo. Está aqui. Ferradura. Muita raiz, né? Não, mas... Opa! Está fundo. Vamos ver o cenário. Opa! É aqui, amor. Ah, garoto! Tem mais coisa aqui, pessoal. Pescador que pesca de caneta. Só pode. Ó, tem mais coisa aqui, ó. Opa! Ah, aqui, ó. Resgatando esse lado do local. Nossa senhora, olha aqui. Ó, olha o tamanho da cobra. A cobra do alumínio. Falei, você que tinha coisa linda. Bateu bem. Ah, eu, 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 olha. Até, 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 meu, meu... Cadê que tem? Ó. Ó. Falei, você. Falei, você. Falei, você. Falei, por favor, aqui, amor? É bom, né? Aqui, ó. Ó, ó. Ah, mulher, ó, ó. Porta anzor. Achei. Nossa, mas porta anzor tá antiga, hein? Mais velho que ele dá pra trás. Esse tá velho, pessoal. Mas, amor, já tá respirado a natureza, ó. Pra nós aqui é ouro, rapaz. É a vida. Verdade. Ó, como é que cai um barranco desse aqui. Eu quero ver. Ó, a braquiata é muito grande, ó. Amor! Oi! É isso aí, pessoal. Chama alguma coisa e a gente chama vocês. Tá vendo? O que é? Ah, amor. E você ainda vai querer que eu vá até aí. Ah, já achei aqui, ó. Achou o que é? Prato. Ah. Tô tentando. Achei corote, amor. Credo. Tá vendo o gás sombrio? Ó o que eu achei aqui. Um corote São Bernardo. Amor, não dá. Aí, ó. Isso aqui. Só pega o saco pra retirar a natureza, né? Quero um pedaço de um carrinho que desceu com as águas aí, né, amor? Pera, aqui que eu vou tirar ela da natureza. Pessoal. Misericórdia. Que lugar sombrio, rapaz. Não parece um monte de copa enrolada aqui, pessoal? Olha. Que coisa feia. A ilha das cobras aqui, amor? Amor. Abre aqui essa sacolinha. Vamos ver se ela tá inteira. Ela tá rasgada aqui, ó. Muito triste. Que natureza. Pessoal, que lugar muito feio. Lugar sombrio. Deu que tem um raízio da sombrio. Só que, ó. Aí, aí. Pé de limão. Vem aqui a canela, assim. Mas esse lugar aqui é bom, viu, vida? É bom pra quê? Aqui, ó. Olha lá. Tira, cai. Ah. Você viu? Eu meti o pé na... Aqui é um pé de limão, ó. Cheio de espinho. Vamos sair daqui, amor? Vamos. Vamos lá pro outro lado, lá? Não gostei daqui, não, hein. Você não? Não. Que é bom, hein? Vamos pra você que a ruína tá aí perto, viu? Diz que a ruína é... É muito telobrosa lá. Diz que lá tem uns pé de pedra. Olha que tem dois mil anos. Foi plantado. Vamos ter que achar isso aí. Olha, pessoal. Bem sombrio, né? Bem sombrio. Mas é isso aí, pessoal. Deixando alguma coisa, a gente chama vocês. Olha, amor. Oi. Um lugar bem sombrio ali, né? Deus o livro, pessoal. Meu medo. Olha. Olha. Lugar feio. Olha o que eu vi aqui, ó. Não. E ele quer que eu vá junto ainda. Oi. Olha o que tem aqui, amor. Ah. Vai ter que... Estou aqui. Vê aqui, ó. Olha. Vê aqui. Aqui é. Hum. Aqui é. Pode ter um chumbar aí, sim. Tá aqui. Olha. Olha o que tem aqui. O que tem aí? Sai. Sai. Vai. Você tá aqui, ó. Ah, ah. Aqui, ó. Olha lá a peça. Olha a peça. Olha a peça, amor. Olha a peça. Pessoal. Opa. Nossa, amor. Ah, 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 amor. Aê, amor. Olha o sinalzinho, olha o sinalzinho. Olha o sinalzinho. Eita, bichinha. Pesa três quilos. Só de barro. É, gente. Coisa maravilhosa, hein? E aí, moção, o que dá? Fica aí, mozinha. Pessoal, o cenário aqui é feio. Ó. Olha aqui. Tem muita coisa aqui, amor. Nossa. Tem uma coisinha aqui, amor. Vamos ver o que é. Outra lata. Eu também tô achando. Olha o toquinho, ó. Vida do céu. Olha que lugar gostoso. Vê o turismo aí pra dentro. Ih, amor. Não, mãe. Eu não fiz nada, às vezes. O rio sombrio. Tudo aí sombra, né? Uhum. Cadê? Se for ouro, eu não vou ver o rio. E aqui, ó. Não, tá aqui. Eu sei que tá aqui o ouro. E? Vai tomar acha, amor. Fazer vídeo todo dia, achar botinha todo dia, é ouro de verdade, né? Será que é a minha vida? É nada. Mas assim ele também é a chave, né, amor? É só, né? Todo dia que acha. Amor, você dá uma licencinha pra nós? Olha lá. Não, amor. Olha lá o cenário. Ó. Ó. Aqui, ó. Ô, pessoal. Olha, ó. Ó, esse quebra meio diamante. Olha vocês verem aqui a situação. Olha a tampa. Bota aqui junto com ouro. Olha aí, ó. Bate forte, né? Deus do céu. Vinte e quatro, vinte e três. Aí a turma fala, vinte e três, vinte e quatro é coisa boa. É isso aí, pessoal. É. A não ser se for um lugar abandonado, aí numa ruína, né? Aí dá pra arriscar. Pessoal, vamos ver o que que é isso aqui. Esse lugar tem que escavar, porque... Aí, pra vinte e três, eu vou cavar pra vocês que é ouro. Não é, né, gente? Um pedaço de cano. Eu achei que era um pedaço de alumínio ali. Olha o que vocês veem aí, ó. A situação é um lugar muito bom. Eu tenho que ir aqui, ó. E apita bastante aqui. Eu vou botar mais vezes aqui, ó. Amor, é cano, né? É cano. Muito sujeira na natureza, né, amor? Demais. Ó. Ó. Vamos ver o que é que... Não pode. Deve ser outra. Encantou! Dá fundo, né? Ai. Aqui, ó. Pessoal, não sei se é eu que tô meio pesadinho ou a terra que tá meio macia. Parece que eu tô afundando. Aqui é lá. Minhoca, pita, amor. Amor? Acho que é pita, amor. Cumpeta. Aqui, ó. Nojento. Não quer, não? Não. Queria, é por... Comer minhoca gostosa. Só come terra. Ai, que nojo, amor. Você não come minhoca, não? Não. Ah, lá. Já vi o cenário. Já vi ela. Já vi. Tá saindo, 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 amor. Eita. Aí, ó. Como pode, né? Vai, ratinha. É isso aí, pessoal. Eu vou fazer mais... Eu vou fazer outros vídeos. Raiz aqui, que é que promete, viu? Mas é isso aí, pessoal. Achando alguma coisa, a gente chama vocês. Vamos lá, pessoal. Opa, ó. Aqui tem muita coisa aí, ó. É isso aí. Raive velha. Só não sei se a ruim nem aqui, né, meu amor? Acho que não é, não. Ó. A raiva aqui, ó. Passou até o garaguatá, ó. Olha que legal, mano. Aham. Aham. Olha, meu amorzinho. Vamos pra cá. Opa, tá, pô. Caralho, não é? Tá na minha lama aqui, olha aí. Não tem nada. Oi. Oi. Você é minha vida. Aí, aí. Espinha, ó. Olha a garrafinha, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui é ela. É. Eu gosto de passar na água. Eu gosto de passar no barro. Eu gosto de passar no barro. Aí, olha, eu vou ver. Bateu forte aí dentro. Bateu alternado. Vamos ver. E agora? Vamos tirar. Opa. Tá lindo, amor. Cuidado, amor. Ó. Olha, pariu. O que você bateu ali? Pra cá. Bateu pra cá. Raspou em alguma coisa aí. Não, pariu. Aqui, ó. Isso é o que, meu amor? Ai. Eu vou tirar. Mas não tem problema. Olha lá, ó. Vem ali, ó. Aqui. Olha lá. Que isso? É um prato? Aí, ó. Parecer. Achei uma estrela dentro do rio. É uma estrela ou uma flor? Parecer mesmo, ó. Tá mais parecido com uma flor. Ó. É uma estrela dentro do rio. Vai. Isso aí. Opa. Ô, meu Deus. Machucou, amor. Eu tenho que rezar. Olha aí, amor. Que casa bonita? Ai, pessoal. Vamos montar o cenário. Olha aí. Invocado. Por que você dá assim? Linda a peça. Valeu, Tenta. Te deu um escorregão aqui, amor. Vamos lá, meu amor. Vamos lá. Depois eu vejo minha pecinha que eu achei ali. Minha pecinha eu dou pra vocês de presente. Pessoal, vamos montar o cenário que a gente já chama vocês. Vai brincar com a baixinha das coisas. Cracrec. Fica legal a maquininha aqui, né, meu amor? Deslingue. É isso aí, pessoal. Ó. Achei o São Bernardo do Rio. Achei um São Bernardo. Achei um São Bernardo do Rio. Achei uma caneta, ó. Muito leinha já. Achei uma sacolinha, né, amor? Achei. Olha esse spray que tá fazendo aqui. Espera. Eu falei o que eu achei, não. Tá aqui desibido, ó. Não é verdade? Olha que monte de prega da bexiga. Prega e pega. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Tem mais lá atrás. Nossa, quanto prega. Vou levar pra não usar a vida. Olha aí. Misericórdia, ó. Mais um de prega. Vamos botar aqui pra desligar uma boticha. Ah. Aí, ó. Olha onde eu achei. Achei, né? Achei isso aqui, né, amor? Bateu forte, né, amor? Bateu bonito, né? Uhum. Rapaz, mas nós achamos uma coleção de latim de cerveja, né? Ó. Kaiser, Kaiser, Kaiser. Amor, não pode falar a marca. Eu não pode falar, mas eu já falei. É Kaiser mesmo, mas não é. E achei essa tampinha aqui, ó. Bateu vinte e seis, ó. Ah, tem uma fábrica de vinte e seis. É ouro. Ouro bate baixinho, gente. Pode falar uma botija mesmo. Pelo contrário, é alumínio. Né, amor? É. Ó. Ó. Ouro é doze e treze. Tá aqui, meu amor. Fica aqui. Achei essa tampinha queimada. Achei, mas... O que é isso aqui, amor? Porta anzol, será? Pode ser. Pode ser um porta anzol. Agora é porta prego. Pois é. Aí, ó. Ela tava indo embora. E eu insisti. Ó, passando banhado. Olha pra você ver que eu achei uma estrela, ó. Isso é uma estrela ou uma rosa? Isso tá parecendo um prato de narguile. Será, amor? Pessoal, deixa nos comentários de vocês, porque eu acho que ou ele é de algum cartiçal ou ele é de prato de narguile. Eu também não sei, porque... Não, ó os desenhos. Bonito, né, vida? Bem, bem detalhado, ó. Bem detalhado. Muito bonito. Porque... Ou ele pode ser aquele espé de cartiçal, sabe? Pode ser, né, vida? Que aqui, ó. Esse aqui é cobra. Esse espécie aqui é cobra, tá vendo? Por isso que bateu alternado, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui ou é um bronze ou é alumínio. Esse aqui é um alumínio. Mas é isso aí, pessoal, ó. Esse aqui já valeu mil likes. É likes? É como fala suplex. Tá bom, meu. É isso aí, pessoal. Beijo, te amo e até mais, se Deus quiser. Até mais, pessoal.